Pessoal, hoje estamos aqui na BGN. Nós vamos mostrar pra você o que a BGN tem de melhor, né? Blocos e artefatos de concreto. A entrega mais rápida da cidade. E não para! Veja só! Saídas e saídas de caminhões com produtos BGN. Você não adquiriu ainda os blocos, canaletas, os artefatos de concreto ali na BGN? Vem pra cá! Em São José dos Quatro Marcos você vai encontrar a BGN, onde tem qualidade nos produtos. Olha a tabelinha, olha o tanto que você economiza fazendo a sua construção com blocos. Lembrando que os blocos tem selos garantidos, né? Selos de qualidade do Inmetro. Venha você pra cá, venha você para a BGN, onde tem profissionais pensando na sua obra. BGN, essa eu indico, essa eu confio. Nesse momento estamos com o Jurandir. Jurandir, sócio proprietário aqui da BGN. Jurandir, fala um pouquinho da BGN. O que você pode mostrar pra gente nesse instante? Vamos chegando pra cá, vamos mostrando na fábrica. Bom dia, Jurandir. Bom dia, bom dia a todos. Bom, nós somos a BGN aqui de São José dos Quatro Marcos. Viemos pra poder revolucionar o mercado da construção aqui na região. Oferecemos diversos artefatos de concreto, pavers, blocos de concreto, canaleta. Que a gente vê aqui toda a fábrica em pleno trabalho, Jurandir. São as canaletas já paletizadas aqui, próprias, prontas para embarcar no caminhão e serem entregues. Canaleta de 14, 19, 39. Temos aqui os blocos de concreto com o nosso carro-chefe. Esses blocos foram aprovados pelo SENAI. Já tem um selo também de aprovação, né? Já tem um selo. Acima de 6 MPa, todos esses blocos aqui. E muito em breve nós teremos aqui na fábrica da BGN uma produção de mata-burros. Nós iremos entregar para o proprietário rural. O mata-burros é colocado no local. Bem como pergolato pra casa. São os nossos dois próximos investimentos. Tchau, tchau, tchau.